E é isso aí galera, o PKXD acabou de atualizar e eu já estou aqui com a Tiki, a minha Kwame da Marinette, da Ladybug Porque é o seguinte galera, olha essa torre Eiffel que chegou no universo do PKXD na atualização da Miraculous Ladybug Pessoal, tem muitas novidades que eu queria mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje Então já explode o like, se inscreve no canal e ative o sininho, olha só O Miguel Gamer, o Cat Noir já tá aqui do meu lado Olha esse pacote do Cat Noir galera, isso é muito, muito top mano E eu vou trazer pra vocês todas as novidades e os segredos dessa atualização Então se inscreve, ative o sininho pra não perder, beleza? E vamos lá mano, vamos explorar essa atualização, olha tem um passo de evento aqui ó Da Ladybug que vai nos dar vários prêmios, inclusive um item aqui É, não tem tantos prêmios igual os outros, eu acho que isso aqui não é um passo de evento não Ah não, é passo de evento sim Mas vamos lá, o que eu vou ganhar aqui? Eu ganhei essa, isso aqui é o que? É um Miraculo? Olha uma mochila, deixa eu ver, que item é esse mano? Bom, aparentemente não tem nada aqui Será que é uma mochila da Ladybug? Deixa eu ver aqui, é galera, não sei Não sei ainda, vou ter que dar uma olhada, vou ter que dar uma explorada Vamos ver aqui novidades da Update Girls, tem novidades aqui? Vamos lá, Update Girls Ladybug, Cat Noir e vários outros personagens invadiram o mundo Miraculous, Miraculous Hunt é o novo minigame galera Ajude a não recuperar Miraculous roubados pelo Hawk Moth neste novo minigame assustador Transformar, vista-se com a Marinette e Adrien e experimente uma incrível transformação em Ladybug e Cat Noir E a casa da Marinette também chegou aqui pra gente no PKXD Eu quero clicar aqui, porque olha isso mano, temos a caixa secreta do Hawk Moth Temos aqui os pacotes da Miraculous Ladybug por moedas 25 mil moedas pra você virar a Ladybug ou pra você virar o Cat Noir E eu vou virar a Ladybug mano, eu vou virar a metade Ladybug tá galera Por quê? Porque eu não vou colocar o cabelo né Eu vou virar o Ladybug ou o Kira Bug ou o Lady Kira Igual ela me zoou no vídeo dele outro dia Enfim mano, vamos ver se a gente acha a roupa da Ladybug já pronta aqui Ó, tem ela pronta aqui Só que eu vou colocar o meu cabelo E vou colocar também o meu rosto né galera E agora sim ó, eu já tô pronto aqui ó Eu sou o Kirinha Ladybug pessoal E agora que a torre se muda aqui Eu não sei se dá pra gente chegar no topo dela tão fácil Mas o importante é que lá tem uma caixa secreta Será que dá pra subir por aqui ó Vou tentar dar um escalador mano Olha, dá pra escalar bastante Ah, aqui não dá pra passar A partir daqui já não dá Ai, ai, ai Tem também pra cá Tem também pra cá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Galera, tô conseguindo Não, não tô conseguindo não Não, não tô conseguindo Meu Deus Eu sou muito Olha galera Será que eu vou conseguir pegar a caixa secreta Sem usar nenhum item Ai, meu Deus do céu Mano, vamos tentar Vamos tentar Ai, não Essa parte não dá Essa parte não vai ter como Ai, pula aqui Ai, tô pulando muito Ah, não tem como galera Ah, mas foi quase hein Foi quase Vamos usar aqui então A nossa vassoura do glitch Ai, meu Deus Pera aí Pula de novo Nem com a vassoura Ah, não A vassoura deu Ah, tá Cara, como é que eu vou chegar lá em cima agora Eu vou ter que usar pipa Eu vou ter que usar pipa Porque senão Eu não consigo chegar lá em cima Deixa eu ver Cadê a pipa do dragão Eu gosto de usar a pipa do dragão Galera Ah, tá aqui ó Essa aqui Vamos lá Vai dragão Mano, como que chega lá em cima Será que isso aqui é um vento Ah, isso aqui é um vento Ai, meu Deus do céu Tão subindo com tudo Meu Deus Desce agora Ah, galera Essas borboletas São um vórtex São um vórtexzinho Beleza Peguei aqui ó Duzentas moedas Já pra ajudar você a comprar O seu pacote Da Ladybug Ou do Cat Noir Mas vamos lá pro centro Mano Vê se tem alguma coisa aqui Olha esse robôzão Ladybug Galera Olha para o robôzão Ladybug Mano Tá sensacional E ali ó Miraculous Hunt Será que? Calma Mandaram o minigame do Fashion Eu esqueci o nome do minigame Mandaram ele embora O minigame da desfile lá Ah, não sei galera Eu vou deixar pra jogar daqui a pouco Mas eu quero dar uma olhadinha Nessa loja aqui Certo? E eu quero saber Essa aqui galera É a primeira vez que eu tô jogando Por isso que eu tô perdido, tá? É... Eu quero saber Ó Tem coisa aqui ó Relém do nosso melhor evento Tem alguns pacotes aqui Pra gente comprar Tem algumas coisas bem legais Que voltaram pra loja Galera Isso é da hora Isso é top Mas Mas Eu preciso saber O que que tá de, mano O que que aquele negócio faz Aquele dispositivo Caraca galera Será que ele tá na minha mochila? Deixa eu dar uma olhada aqui Mano É isso que acontece Quando a gente entra Numa nova atualização Pessoal A gente não sabe de nada Inclusive se você souber Onde eu uso aquilo lá Me avisa galera Porque ó Aqui Eu não sei se tá aqui Aqui Achei O que que ele faz? Usei Ah É um ioiô É simplesmente Um ioiô Galera E deixa eu ver Mano Se tem mais alguma coisa Que é uma mochila Isso aqui Será que é o que mano? É Acho que é do Cat Noir né A roupinha É um negócio É uma parte Do Cat Noir Mas eu quero saber Como que eu viro A Ladybug Será que não dá pra virar A Ladybug assim ó Igual isso daqui ó Vista-se como Marinette Adrien Experimente um incrível Transformação Hum Será que dá pra virar Esses personagens No PKXD Ou não? Eu acho que não galera Eu acho que não vai dar Eu pensei que isso aqui Poderia ser um Miraculous Que ia me transformar nela Mas não Olha Encontre as Akumas E retorne para saber Quando vão aparecer mais Isso aqui é interessante galera Precisamos encontrar A primeira Akuma Então a gente vai procurar Essa Akuma aqui Beleza? E agora Vamos testar O novo minigame Vamos testar O novo minigame Aqui ó Vamos entrar Chama Miraculous Hunt A caçada Miraculous Vamos ver como é que ele funciona Eu estou bem curioso Vai ser a minha primeira vez Minhas primeiras impressões No minigame Então como eu disse galera Esse é um vídeo De primeiras impressões Mas Mas Eu vou trazer várias curiosidades Para vocês Você sabia Se ouvir uma risada Esconda-se Hawk Moth Está por perto A gente vai ter que usar o som Nesse minigame Então galera O que eu vou fazer Eu vou ter que ativar O meu áudio do PKXD Galera Deu um errinho Mas foi bom Porque eu tinha que ativar O meu som do PKXD Que estava desativado Porque Pelo que eu li ali Na tela de load A gente vai precisar usar O som Para ouvir a risada Do Hawk Moth Nesse minigame Então a gente tem que Escutar bem as coisas Por isso que eu ativei o som E agora sim Bora entrar nesse minigame Então está começando Eu vou jogar pela primeira vez Estamos esperando Outros jogadores Olha Tem uma Ladybug aqui já E tem eu De Lady Kira Mas olha É um mapa Que eu nunca tinha visto Eu estou realmente Surpreso galera Eu estou ansioso Para conhecer esse minigame aqui Então vamos ver Como é que vai ser 5, 4 Tem 3, 4 5 comigo 5 jogadores Eu não sei se a gente Vai ter que completar Alguma missão Sozinho Juntos Vamos lá Encontre os Miraculos Escondidos Nós temos que encontrar Os Miraculos Beleza E se eu escutar Algum barulho É o Hawk Moth Cuidado com o Hawk Moth Se esconda-se No armário Se encontrá-los Meu Deus do céu Aqui ó Peguei um Miraculo Tá Onde é armário? Isso aqui é um armário? Será? Siga a estrela para guardar os Miraculos Ah beleza Eu tenho que guardar os Miraculos Só que eu tenho que tomar cuidado Que pode aparecer um Hawk Moth Eu estou tentando não falar muito galera Porque eu quero escutar O barulho do Hawk Moth Caso ele apareça Mas ó Recuperamos um É um trabalho em equipe Pelo que eu vi aqui Deixa eu ver aqui Aham Tá Essa porta aqui não dá Dá para entrar Legal Eu escutei um barulho Mas eu não sei se era Se era um player Ou se era um vilão Que isso? Eu ouvi o barulho dele A tela ficou vermelha Meu Deus Eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder Eu tenho um armário aqui Entrei 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 Mano Calma Será que ele está por ali? Ah Um jogador virou o Hawk Moth Agora que eu vi Meu Deus do céu Eu quero ver Cadê ele? Cadê ele? Ele está para cá Ele está por aqui Ó A tela fica vermelha É que ele está perto Deixa eu ver Falta dois miráculos Mano Falta dois miráculos Deixa eu ver se tem algum por aqui Não Mano Eu estou gostando muito desse mapa É tipo um baita labirinto Cara Ó Aqui não tem nada Meu Deus Vocês ouviram a risada dele? Não sei se vocês ouviram ou não Galera Mas enfim Mas enfim Meu Deus do céu Pera Ai cara Calma Calma Aqui é a casa dele Eu acho que ele nasce aqui Tá Falta dois miráculos Meu Deus do céu Eu só estou ouvindo Não estou Ai meu Deus do céu Eu fui pego Eu virei Eu estou akumatizado Eu estou akumatizado Agora eu posso assistir os outros jogadores Meu Deus do céu Ele apareceu do nada Cara Então peraí O Hawk Moth Não é um jogador Ele é realmente o Hawk Moth Que aparece Só que quando você começa A escutar o barulhinho dele É aí que mora o perigo É aí que está o problema Meu Deus Eu não sei se o que acontece Se eu apertar aqui Ai eu consigo ver de cima Olha que da hora Galera Olha o Hawk Moth aqui E aqui são os akumas dele Mano eles venceram Não acredito Cara O Hawk Moth venceu Mano Eu vou ter que ficar muito bom Nesse minigame Para ensinar vocês Como jogar Bom então é isso aí pessoal Essa aqui foi uma pincelada E meio por cima Da nova atualização Da Miraculous Ladybug Vai ter muita coisa Que vai chegar para vocês Aqui no canal ainda Sobre essa atualização Então fique ligado Porque eu vou jogar bastante Para trazer para vocês Todos os segredos Melhores formas de jogar Os minigames Podemos trazer mitos Sobre atualização Então ó Explode o like E ativa o sininho Para não perder Quando saírem esses vídeos Você ficar por dentro De tudo que rola Aqui no PKXD Fechou galera? É nóis Valeu Tamo junto E falo 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 E aí